Bolinho de chuva fácil e rápido. Olá seja bem-vinda ao canal. Vamos hoje a mais uma receita rápida e fácil. Os ingredientes são fáceis. Um ovo. Você vai precisar de uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa de fermento em pó, farinha de trigo até dar o ponto para fritar, óleo para fritar. Vamos ao modo de preparo. Coloque primeiro o ovo com o açúcar e bata até ficar homogêneo. Pode bater à mão, mas eu uso uma batedeira. Acrescente o leite e o fermento, bata um pouco e coloque a farinha de trigo até que a massa esteja mole, mais consistente, que não caia muito rápido da colher. Se preferir, pode colocar o óleo para esquentar, aquecendo enquanto bate a massa. Óleo quente, mas não muito. comece a fritar os bolinhos com a ajuda de duas colheres. Pegue um pouco de massa com uma colher e com a ajuda de outra, despeje a massa dentro do óleo. Frite até que fique moreno. Geralmente eles viram sozinhos. agora deixe escorrer no papel absorvente e sirva com café ou sua bebida preferida. Gostou desta receita? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, seja bem-vinda ao canal. Deixe nos comentários qual a receita você gostaria de encontrar por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.